Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal, salve salve a todos vocês que estamos assistindo nesse sabadão Hoje é sábado, é o tempo tá voando mesmo Fim de semana chegou E fim de semana é uma delícia né E nós estamos trabalhando, saímos de madrugada lá da Alemanha E estamos já na França Mas o nosso destino final é a Espanha Então vem com a gente Bom dia, bom dia pessoal Bom dia pessoal Estamos já no segundo horário da Pri Nós saímos, começamos a trabalhar ontem a uma da manhã né Pri Uma e meia, faz muito tempo já Uma e meia, começamos a rodar e agora que horas são? Agora dez e meia da manhã Vinte e cinco graus e meio Aqui na França É um dia lindo Deixa eu limpar aqui o para-brisas Esse para-brisas da DAF é um espetáculo Esse é limpador né, são três São três limpadores e sai aguinha no tamanho dele, como que é o nome? Nas palhetas né, no Brasil é palheta Olha, o Ariel não tá gravando É que eu tô mostrando, é que eu tô mostrando você saindo ali, fazendo a curva Olha aqui, tá vendo, a aguinha sai no longo dele todo Em toda extremidade Bem interessante né, limpa bem E aqui ó Ué É que ali na rotunda você tinha que entrar à direita Ah, vamos passear no parque A Pri tava entretida aqui na... Falando e não viu que tínhamos que eu tô saindo Mas é bom assim ó, ver o parque O parque está tranquilo Alguns caminhões só, o restante já está rodando Hoje é sábado, então é mais pro final do dia o pessoal já para pra fazer vinte e quatro horas Porque quem não está com carga refrigerada, não pode circular É, a partir da meia-noite na França não pode circular veículos com mais de sete toneladas e meia Que possuem carga, mercadoria que não seja perecível Então isso quer dizer, carga seca e congelados tem que parar no domingo Exatamente E aqui saímos, a Pri ela entrou pra direita Aqui nós circulamos pra esquerda na rotatória Pra pegarmos a autoestrada São duas rotatórias Sai a primeira pra esquerda, depois sai a direita Na outra rotatória Contorna toda ela novamente E deixa eu mostrar aqui no espelho pra vocês Quando ela estiver fazendo aqui a curva Pra vocês verem ó Olha lá Precisamos colocar uma câmera qualquer dia Do lado de fora mostrando a movimentação E é isso aí, vamos sair agora aqui na autoestrada E temos que chegar a Espanha até a meia-noite Exatamente Meia-noite não, até as dez e meia que nós temos de horário, né Nós temos que chegar na Espanha pra conseguir fazer a pausa É, até as onze Temos ainda muito que rodar em Arião Temos bastante Nós não chegamos nem em Orleans, meu Deus do céu Tem muito chão pela frente Ainda tem tempo E é isso aí ó Aqui já estamos na estrada Deixa eu virar a câmera pra vocês nos verem Eu também quero aparecer, né, não só a Pri E continuamos aqui pela estrada Na França Estamos circulando pela A19 Antes de chegar em Orleans E assim Lembrando hoje, né, de falar sobre Uma mensagem que a gente recebeu A respeito de Propostas que as pessoas recebem Pra vir pra Europa legalizado É assim pessoal O povo brasileiro tem um problema sério Infelizmente nós brasileiros, né, a gente foi Meio que educado dessa maneira, né E sempre dá o jeitinho Sempre habituados ao jeitinho Da forma mais fácil, né Exatamente Daí aparece as pessoas na internet Dizendo que Olha, você vai conseguir Se você fizer isso, fizer aquilo Você consegue E não sei o que tem Umas propostas milagrosas Pra você emigrar As coisas não são tão fáceis assim Ok, hoje em dia Principalmente em Portugal Há, existe, né Alguns vistos Que facilitam Como o visto na área de TI Visto pra aposentados São vários vistos que há De estudante São alguns vistos que o governo português Facilita Para quem quer Viver em Portugal Mas Mesmo assim Tendo essas facilidades Ainda existem pessoas Que querem ainda mais facilidades Quer sair do Brasil já legalizado Com carta de condução Acha que a carta de condução do Brasil Já vai servir aqui na Europa E já vai chegar Já vai trabalhar como motorista de caminhão Que vai As coisas não funcionam assim Pessoal Mesmo que você tenha Cidadania Portuguesa Você tenha Toda a documentação Da nacionalidade portuguesa Ou europeia Se a sua carta é brasileira Você vai ter Que passar por todos os trâmites Trocar a carta Ver se a sua carta é válida Se ela serve ou não Tem que tirar cursos Pra trabalhar como motorista de caminhão Então são vários procedimentos Antes que você tem que passar Então quando você recebe uma proposta Muito milagrosa Tenha atenção Entendeu? Vai pesquisar Vai saber se realmente existe isso ou não Então cuidado Porque tem pessoas que querem tirar dinheiro Querem enganar as outras pessoas Outros brasileiros Que é aquela coisa Ah, eu compro o passarinho pra você Olha, você precisa me depositar tanto Olha, já tá tudo processado Vou mandar o contrato de trabalho Cuidado, gente Cuidado Porque tem pessoas que agem de má fé E muitas vezes é da nossa própria raça São brasileiros que fazem isso com os da própria raça Querendo se aproveitar Então tenham cuidado Não acredite nas coisas fáceis Tudo tem um processo Tudo tem um passo a passo E assim Todo mundo consegue Demora um tempo? Demora Não vou dizer pra vocês que daqui um mês vocês conseguem toda a documentação Não é verdade São alguns anos pra você conseguir dirigir uma carreta dessa daqui Você ter contrato tudo direitinho Os teus cursos são anos pra você conseguir E detalhe Mesmo que você tenha toda a documentação Você comece a trabalhar numa empresa Pra você conhecer a Europa Pra você fazer o serviço aqui Demora um tempo Demora Não é fácil O GPS Você fala Ah, hoje em dia tem GPS Não sei o que tem Meu, o GPS ele engana muito Ele manda você por alguns caminhos às vezes Você não conhece e vai seguir E daí você faz caca Então é complicado Não é fácil É assim Eu sempre falo pro pessoal Eu comecei numa época de mapa no volante Só que O que que a gente tinha? Falava no CB No PX Era pesquisando Ligava pra colegas Meu, era muito difícil Muito difícil mesmo Facilita Eu chegava a fazer mapa de punho Pois é Do cliente Pra se um dia eu voltasse no cliente Eu tinha aquele mapa desenhado A punho mesmo A saída que eu precisava sair E quantos quilômetros que era mais ou menos Pra chegar até o cliente Tudo isso, gente Eu pegava o mapa de papel Eu pegava um bloquinho de notas E ia anotando Estrada tal, saída tal Estrada tal, saída tal De cidade até tal cidade É tal Era tudo assim Tudo com pontos Pra poder fazer o percurso Porque eu não conhecia nada Então foi muito difícil Hoje em dia O GPS veio pra facilitar Veio Mas não veio pra resolver todos os problemas Então Além de estar toda a documentação em dia Você vai ter que aprender as rotas Entendeu? Dá pra você meter a cara Como eu fiz? Dá Se você tiver coragem Você mete a cara e vai Só que você vai sofrer Vai sofrer porque eu sofri bastante Então Muitas empresas Dão a oportunidade De você começar como segundo motorista É fácil Não é É difícil Você estar dentro de um caminhão Com outro motorista São outros hábitos É igual quando você casa Quando você está namorando É lindo ou maravilhoso Depois que você casa Muitas coisas Exatamente Você vai ter que aprender A conviver com a outra pessoa Que teve uma outra criação Tem um outro modo de ver a vida Enxergar a vida Então No caminhão é a mesma coisa É um casamento Quando você entra dentro de um caminhão Com outra pessoa Você vai ter que se adaptar Com aquela pessoa Então É difícil Então O mais rápido possível Você tem que aprender Então Não é Entrou no caminhão Ficar com o telefone Zapando Entendeu? Ali No zap No Face E pronto Essas Essas Esses entretenimentos Essas coisas que Distraem você Não Você está no caminhão É você está prestando atenção No que você está fazendo O colega está dirigindo Você está vendo ali Como ele está dirigindo As estradas que ele está pegando Por quê? Você às vezes nem olha para o GPS Você já conhece a estrada Você conhece a estrada Durante o dia Durante a noite Porque tem diferença Durante o dia É uma visão A noite é outra Então você tem que estar Sempre atento Porque Você consegue andar Naquelas estradas Durante o dia Ou durante a noite Vai que você está andando O GPS estraga Você vai fazer o que da vida? Você vai sentar e chorar? Não Você vai ter que meter a cara Então Quanto você estiver andando Do lado Como segundo Vai tomando nota De tudo De tudo Vai Prestando atenção Em entradas Em saídas Nome de cidade Vias principais Nós usamos o GPS Para chegar em cliente As vias principais A gente já tem de cor Entendeu por quê? São muitos anos Então é isso que a gente fala São tudo processos São tudo Leva tempo A experiência leva tempo A experiência É assim mesmo E uma boa Para quem está começando Gente Comprem um mapa Nem que seja um mapa Pequenino Das estradas da Europa Para vocês saberem Aonde estão indo Porque o GPS Ele vira conforme O andamento Então você às vezes Não tem noção Se você está no norte Se você está no sul Se você está indo para o oeste Para onde você está indo Então é muito importante Para você começar a adquirir Noção Do espaço Noção Ter uma visão Fotográfica Geográfica E fotográfica também De estar olhando Para você saber Olha Estou errado aqui Ou então Estou indo Em sentido certo Estou indo para o norte E pegar sempre E pegar pontos de referência Cidades grandes Como referência Observar placas Também é muito importante Os nomes das cidades Ah É sentido Paris Sim Olha É sentido Orleans É sentido Bordel Uma coisa Para você saber Onde estão esses lugares Se não Você fala assim Estou indo para Bordel Você não sabe nem Se Bordel é norte Nem sabe que lado É Bordel Você tem que ter noção Que ele é indo Sentido à fronteira Da Espanha Você tem que passar Por Bordel Para você chegar em Irún Para você chegar na Espanha Entende Então são Essas coisas Então o bom É você ter um mapazinho Bem pequenininho Pode ser pequenino mesmo Ou até puxar pelo telefone O mapa da estrada da Europa E assim você vai acompanhando Para você ter noção De onde você está Exatamente Exatamente Uma coisa que a Pri falava Antigamente Que como ela fez turismo Então ela lidava com o negócio de mapa E sabia essas coisas Até mesmo na escola Ela era muito ligada Eu sempre fui muito boa Nisso De escola Geografia Exatamente E ela falava sempre para mim Ariel Segue placa Se não tiver placa Segue em frente Entendeu E foi o que aconteceu Eu sempre segui em frente E uma outra coisa Que me disseram Foi um conselho muito bom Foi em relação A passar Paris E eu É uma cidade grande Com várias vias De acesso E eu ficava muito preocupado Com isso E daí o que aconteceu Me disseram Olha É quando você estiver chegando Em Paris Você começa a seguir A placa Que diz Lily Segue a placa Lily Que você está bem E foi o que eu fiz Então isso daí É muito importante Você ter uma referência E para isso É ter atenção E aprender Quando está aqui do lado Não é ficar no telefone Se entretenendo no telefone E não prestar atenção E assim foi Mais um vídeo Do canal Viagens e Curiosidades Com Ariel e Pri Se você ainda Não se inscreveu Vai lá Que ainda dá tempo Aciona o sininho Dá o seu like Não esquece Olha o seu like Não esquece também De interagir com a gente Manda lá uma mensagem Assim o YouTube Vai entender Que vocês estão gostando Dos vídeos E vai enviar Para vocês Todos os vídeos Que nós carregarmos No YouTube Então Deus abençoe vocês Beijinho Tchau, tchau Que ótimo final de semana Para vocês